Música Foi num ambiente de festa, com fraternização e camaradagem que o Clube Ténis de Mesa de Chaves festejou o seu 12º ano de existência. São 12 anos em prol do desporto a representar a cidade flaviense. Estando ao dispor de acessibilidades a todos os que desejam praticar ténis de mesa, xadrez, judo e mais recentemente ténis de campo, tendo sempre presente a transmissão de valores como respeito, rigor, esforço e autonomia. José Matos, fundador e responsável pelo Clube durante estes anos de existência, até aos dias de hoje mostrou-se orgulhoso com o trabalho efetuado na formação de dezenas de jovens que passaram pelo CTM de Chaves. Uma dúzia de anos a trabalhar para o desporto para o ténis de mesa é algo que eu, em 2003, nunca teria pensado se atingir 2015 sempre à frente do Clube. Porquê? Talvez seja um pouco difícil dizer o porquê, mas rodeado, como sempre estou, de crianças, no dia a dia, chegar ao fim do dia e continuar rodeado de crianças, no fundo é uma alegria, torna-nos até mais jovens. Mas, sobretudo, transmitir aquilo que eu sempre quis transmitir a todos, sem exceção. Através de mensagem, através de chamadas de atenção, através de bons momentos e maus momentos. Os bons momentos são traduzidos naqueles em que nós nos rimos, nos abraçamos, e os maus momentos são aqueles em que nós perdemos e às vezes choramos, mas sempre numa atitude positiva, uma atitude porque a vida é mesmo assim. A vida, a nossa vida, ao longo da vida, é feita de bons e maus momentos. Mas sempre, quer na derrota, quer na vitória, mantermos a mesma posição, quer de humildade, quer a mesma posição de continuar como somos e nunca sermos um pouco diferentes. Nem de arrogantes, nem, por outro lado, não sermos diferentes. O que acontece é que essa mensagem que nós temos transmitido ao clube, aos nossos atletas, pelas boas práticas, pela boa maneira de estar dentro da sociedade, para que eles cresçam e se desenvolvam, quer como homens, quer como futuras mulheres, se desenvolvam e transmitam esta série de valores que nós transmitimos ao longo dos anos aos nossos atletas. E é nesse sentido que eu quero estar e quero continuar a estar. Que eles, acima de tudo, cresçam e que sejam boas pessoas, pessoas honestas, pessoas válidas para a sociedade e que um dia possam integrar igualmente, se calhar, um grupo muito semelhante àquela onde estão integrados agora. Um clube virado para a sociedade que trabalhe com jovens e que lhe deem boas indicações e boas orientações para a vida. Esse é o grande dilema do clube, para além de querermos também ser igualmente grandes desportistas. Também os convidados especiais vindos da Holanda ficaram satisfeitos com a recepção recebida e, por outro lado, marcaram presença num dia tão especial para o clube de ténis de mesa de Chaves. Nós já estamos aqui no norte de Portugal para ter tafel de ténis mas este ano só para o clube de ténis. Nós estamos aqui no norte de Ténis 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 de Ténis. Vooral de toetjes. Hahahaha Hahahaha Natuurlijk worden we hier altijd gasvrij ontvangen en ja, het was hier weer heel geweldig. Entourage, het eten, de mensen op zichzelf. Heel hartelijk en leuk de bekende mensen weer terug te zien. Vooral ook de jeugd die je herkent en eigenlijk ook weer wilde spelen. Maar ja, daar hadden we dan weinig tijd voor nu. Maar al met al eigenlijk een echt leuk feest. Ook dat verbaast me een beetje. Een hele leuke medaille ontvangen als herinnering. Die zetten we dan in dit geval op de club bij ons in Utrecht. Em representação do município Flaviense esteve presente Carlos França da Divisão Cultural o qual felicitou o clube em nome do município com desejos que a representação e triunfos deste sejam frequentes no futuro como foram no passado. Como responsável da Divisão Desenvolvimento Social e Cultural na qual se entrega o setor da juventude de desporto e em representação do Sr. Presidente da Câmara que não pode estar presente é que o nome de satisfação que estive aqui presente na comemoração do 12º aniversário do Clube Tênis de Mesa clube a quem a cidade deve muitíssimo pelo trabalho desenvolvido não só em termos esportivos mas também no trabalho que tem feito em termos sociais e de formação de imensos jovens ao longo da sua história. Nota-se que a vivência do clube é uma vivência sem familiar que é importante em termos esportivos mas também é importante na formação das nossas camadas jovens isso é notório no ambiente que aqui se viveu neste pequeno encontro e é de realçar de facto que é pena que não existam mais associações que promovam e desenvolvam quer os aspectos esportivos quer os aspectos integrativos das camadas jovens de uma forma tão profícua como o Clube Tênis de Mesa o tem feito ao longo dos tempos de dizer também que a Câmara Municipal dentro das suas possibilidades sempre tem ajudado esta coletividade como outras e continuará a fazê-lo com certeza e que portanto é com elementos desta natureza quer da direção quer dos pais que se acabam sempre por envolver que conseguimos ajudar a desenvolver quer as partes esportivas quer a formação dos nossos jovens e a manter viva a chama da nossa cidade e ajudar a criar condições para que continuamos a ter cá juventude cada vez mais e cada vez melhor como o exemplo que aqui foi manifestamente demonstrado nesta confaternização agradecer com certeza este convite do Clube Tênis de Mesa e acabei por receber aqui nos vários atos alguma lição desta juventude que de facto o caminho que tem levado e os ensinamentos que tem tidos ensinam-nos também alguma coisa e temos também alguma coisa a aprender com eles portanto agradecer também a estes jovens que aqui estiveram presentes o trabalho que têm desenvolvido e a forma como o sabem fazer a todos o meu bem ágil e muito obrigado em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal de Chaves como é evidente Margarida Matos atleta fundadora do clube realçou à nossa reportagem a outra fase do desporto ou seja o relacionamento e a camaradagem existente entre todos os atletas o clube acompanhou-me ao longo de mais de metade da minha vida e sem dúvida que marcou a minha vida porque acompanhou uma fase de crescimento onde tal como eu disse e já referi ajudou a valorizar amizades construir novas amizades conviver e para além de tudo fazer também algo que é saudável que é praticar desporto e o convívio no meio disto tudo eu penso que é o mais importante porque falo por mim não é a minha vida que vai ser no ténis de mesa mas sem dúvida que a marcou e que vai ser o ténis de mesa que me vai ajudar a ultrapassar muitas situações na minha vida por coisas que aprendi quero agradecer especialmente primeiro à direção do clube por tudo ao longo destes anos e por sempre ter acompanhado e apoiado e a todos os treinadores e também aos atletas aos meus colegas que desde sempre foram amigos e tenho a certeza que continuarão a ser e tem um lugar muito especial no meu coração Para além do ténis de mesa o CTM-Chave está representado em outras atividades desportivas como nos disse o seu presidente Como eu disse não é só no ténis de mesa mas no ténis de campo e no judo não podemos não podemos deixar nem de falar nessas duas modalidades o ténis de campo tem se valorizado o mundo o ténis o judo tem já feito um grande trabalho a nível regional e vai este ano fazer o primeiro torneio em Chaves a nível regional com atletas que podem ter participação a nível nacional esse torneio vai acontecer em outubro no pavilhão municipal de Chaves e portanto contamos já já fica convidado à TV Barroso para estar presente para poder depois transmitir um torneio de judo a nível nacional que vai acontecer aqui na cidade de Chaves Estamos eu continuo a dizer estamos no bom caminho precisamos claro que de pessoas válidas que colaborem com o clube que queiram estar juntos os atletas junto das pessoas e que lhe transmitam sobretudo valores valores os nossos jovens precisam de muitos valores nós precisamos cada vez de enchê-los preencher esta juventude com muitos valores enriquecê-los porque no fundo o que nós estamos a fazer é trabalhar para o futuro trabalhar para eles trabalhar para uma sociedade que cada vez nós queremos que seja cada vez melhor o 12º ano de existência do CTM Chaves foi festejado no ambiente de festa entre atletas pais equipas técnicas e convidados das várias modalidades onde a confraternização e camaradagem não faltaram foram uma dúzia de anos em prol do desporto a representar a cidade flaviense a promessa ficou vincada com a conquista de mais títulos nas várias modalidades paralelamente à formação dos jovens está assegurada no que diz respeito rigor esforço autonomia e respeito parabéns a todos do desporto de nós apontamente a vida nossa fé é 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 Obrigada.